Nos anos de 1990, o interior do estado de São Paulo foi aterrorizado por um andarelho que andava em uma bicicleta vermelha, raptava crianças e abusava e as estrangulava, deixando uma trilha de sangue e medo pelas cidades onde passou. Esse homem passou a ser chamado de maníaco da bicicleta e era temido por todos que viviam na região de Rio Claro. Em 2000, um novo maníaco da bicicleta surgiu. Agora ele atacava mulheres em Joinville e andava em uma bicicleta azul, espalhando pra vôo entre os seus víticos. Nesse vídeo, vamos contar essas duas histórias. Galera, eu sou Joel Paviotti do canal A Iconografia da História. Hoje a gente vai contar duas histórias aqui, mas uma delas é extremamente pesada, aconteceu aqui perto de um maluco que andava com uma bicicleta e tirando vida de criança. Ele ficou muito tempo no interior fazendo isso e a galera não descobriu, foi descobrir depois que ele já tinha cometido um apento de crime. E é bem pesado essa história aí, a gente trouxe pra vocês aqui porque precisa ser falado, essas coisas a gente precisa contar. Tem certas coisas que a gente conta aqui que às vezes deixa a gente bem encabulado e tal, mas mano, aguenta a pressão aí que é importante a gente ter conhecimento de tudo que acontece no Brasil, até pra gente tomar conta das nossas crianças, nossos filhos, irmãos e tal. É, eu não tenho filhos, não apareceu nenhum pra me registrar ainda, mas tá certo, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like e vamos pro vídeo, certo? Edu, roda a vinheta. Galera, rapidinho, antes de começar a história, eu quero dar um recado pra vocês da Insider, certo? Pra vocês verem minha roupa aqui, minha camiseta, eu sempre tô com Insider, né? Rapaziada, eu sempre falo o quanto eu adoro as roupas da Insider, né? Eu abro meu armário e até penso em escolher outra roupa, mas não tem jeito, sempre acabo escolhendo a Insider. Primeiro pelo conforto dessas Tecta Shirts, que não tem igual em lugar nenhum, eu nunca vi. Eu posso passar o dia inteiro com essa camiseta, porque o tecido dela ajuda a regular a temperatura do corpo e a me deixar livre de odores indesejados, mesmo após muitas horas de uso. Eu gosto da camiseta também, porque a tecnologia dela é muito diferenciada, feita no tecido modal, que dura até 3 vezes mais que uma camiseta de algodão. Então está sempre parecendo nova. É hora de você renovar o seu guarda-roupa com a Insider. Corre lá no site dos caras e pega um kit de camisetas que você não vai se arrepender. Galera, e os kits já tem desconto, e se você aplicar o cupom ICONOGRAFIA12, você ganha 12% de desconto no seu carrinho. E aí, é muita vantagem, né não, rapaziada? O link está aí na descrição e o QR Code 15 conta na tela. Papo dado, entra lá no site, pega um kit da Tech T-Shirt pra você, aplica o cupom ICONOGRAFIA12 pra renovar o seu armário com conforto e muita tecnologia. Agora vamos pra história. Galera, na história do Brasil, vários são os casos em que maníacos surgem e praticam crimes terríveis que aterrorizam os lugares por onde eles passam. Nós já contamos algumas dessas histórias aqui no canal. Uma delas é a história do maníaco do parque que atacava mulheres na Grande São Paulo. Nós temos um vídeo aqui no canal falando dele, né? Hoje a gente vai falar sobre duas histórias que receberam o mesmo nome, mas que são bem diferentes de uma da outra. Vamos contar sobre dois criminosos que ficaram conhecidos como maníacos da bicicleta. Tem vários caras que pediram, ah, fala da história da bicicleta, fala da história das bicicletas, fala da história da bicicleta. Galera, a gente fala de história de outras fitas, mas vocês não assistem o bagulho, mano. A gente vai falar, né Fernandão, a gente às vezes fala de uma história aí de... Pô, cara, por exemplo, a história dos programas de TV. Pô, vocês não assistem, cara. Dá três, quatro mil visualizações. Aí nós temos que falar de louco, de bandido. Aí o que a gente fez? Os caras pediam pra gente falar da história da bicicleta, vai falar dos maníacos da bicicleta. Né, Fernandão? É simples, não dá nem 5%. É, isso é o nosso mote, você entendeu, mano? Então a gente vai falar o que a gente manda falar, que é de criminalidade, a história da criminalidade. Todos sabem que a gente fala bastante disso. Mas tem outros vídeos do canal. Vai lá ver a história do Belchior, sobre a história do Claudinho Buchecha e tal. Tem um monte de história aí, muito diferente da criminalidade. Mas vamos falar então dos maníacos da bicicleta, esses dois casos que abalaram o Brasil. O primeiro caso que a gente vai contar aqui, aconteceu nos anos 2000, na cidade de Joinville. Que fica em Santa Catarina. E o segundo, aconteceu nos anos 90, em Rio Claro, no interior do estado de São Paulo. Esses dois casos tem em comum o fato de que os criminosos usavam bicicletas pra cometer seus crimes. E violentavam as suas vítimas, que geralmente eram mulheres ou crianças. Vamos ao primeiro caso. Entre os meses de agosto e outubro de 2000, uma série de abusos sexuais aconteceu em Joinville, em Santa Catarina. Os crimes espalharam pânico na cidade e logo ganharam as páginas dos jornais. A imprensa e a polícia passou a chamar o criminoso de maníaco da bicicleta. Porque diziam que ele tinha sido visto em uma bicicleta azul. No dia 5 de novembro de 2000, a Rede Globo exibiu uma matéria do Fantástico, no qual falava sobre o medo que o maníaco da bicicleta estava causando dentro da cidade de Joinville. E apresentava o retrato falado do suspeito. De acordo com a Delegacia de Investigações Criminais, o DEIC, o retrato falado foi feito a partir da descrição feita pelas vítimas e melhorado através de um programa de computador. Logo após a matéria do Fantástico, galera, a imprensa passou a pressionar o governo catarinense e municipal de Joinville. E aí o retrato falado acabou sendo divulgado por jornais em toda Santa Catarina. Além disso, cartazes com o rosto do cara, do suposto criminoso, foram também espalhados por dentro da cidade. O que ninguém imaginava, porém, é que havia um erro ali. O retrato falado, na verdade, era uma reprodução da fotografia de um homem que não tinha nenhuma relação com esses crimes. A polícia tinha ido à casa do suposto homem do retrato e não tinha encontrado nenhum indício de que ele era responsável pelos crimes cometidos que estavam ocorrendo na cidade e aterrorizando ali a região. O retrato era de um homem que tinha um outro nome, de uma outra história. E mesmo sem evidência de que ele era criminoso, a polícia entregou o seu retrato para a imprensa. Olha que loucura. Alguns dias antes disso, ele já havia sido detido como suspeito, mas nenhuma vítima o reconheceu. Olha que bagulho perigoso. E mesmo não sendo criminoso, o retrato do cara acabou sendo colocado em todos os lugares de Joinville e chegou aí gente na casa dele tentando tirar a vida dele. A imprensa acabou publicando matérias falando sobre engano cometido. Mas para a população em geral, esse maluco aí que apareceu, a gente nem vai dar o nome dele para não ter problema, continua sendo visto como o maníquo da bicicleta. Essa falsa acusação custou muito caro para a família do cara, né? E o cara perdeu o emprego onde ele trabalhava, se ferrou bastante. O pai desse maluco que foi acusado injustamente, entrou em depressão e recorreu ao álcool. E aí acabaram com a vida do cara, mano. Acabaram com a vida do cara. A gente estava falando isso porque precisa tomar muito cuidado com quem vocês acusam, mano. Como vocês fazem isso, que vocês podem estar terminando com a vida de um cara inocente. Mas vamos para o maluco que realmente fez esses crimes aí. Na verdade, o criminoso que cometia esse tipo de barbárie era um cara chamado Marlon Cristiano Duarte. E ele foi preso acusado de ser um maníaco da bicicleta azul. Ele confessou que tinha violentado cinco mulheres e foi coordenado a 50 anos de reclusão. Mas o caso desse maluco aí não foi o único a ser usado pela questão do maníaco da bicicleta. A gente colocou isso mais para ter uma questão de falar um pouco de Santa Catarina e que lá realmente aconteceu. O caso mais famoso mesmo rolou na cidade de Rio Claro, no interior do estado de São Paulo. Que também viveu dias de muito terror com um homem que abusava e tirava a vida de crianças que cruzavam seu caminho. Esse homem, segundo as fontes que nós consultamos, era um andarilho que andava engraxando sapato pelas ruas da cidade. E ele atraía crianças de 3 a 11 anos com doces que oferecia para elas. Ele andava em uma bicicleta vermelha e daí veio a alcunha com quem passou a ser chamado. Esse homem chamava-se Laerte Patrocínio Orpinelli. E ele foi condenado a 100 anos de prisão por raptar e abusar e tirar a vida de pelo menos 10 crianças no interior do estado de São Paulo no início dos anos 90. Eu não sei se vocês lembram, tinha até uma novela global que chamava, acho que Explode Coração, que falava sobre os desaparecimentos de crianças. Isso era muito louco, porque aqui no interior do estado de São Paulo teve muito desaparecimento no período. E muitas pessoas acreditam que esses desaparecimentos estão na conta do Laerte, tá? Desde pequeno, Laerte tinha um comportamento bastante antissocial. O que o levou a sair de casa bem cedo e a ficar adicto, viciado em álcool. Sempre tendo uma garrafa de pinga como companheira, Laerte vagava por diferentes cidades do interior do estado de São Paulo. Engraxando sapatos e rodando de bar em bar pra também engraxar aquelas... Eu não sei como é que chama aquilo lá, não achei pra colocar no roteiro também. Que é as portas do bar, aquelas que descem e precisam de graxa. Ele fazia esse trampo de engraxar aqueles batentes também. E foi justamente andando de bar em bar que ele percebeu que poderia encontrar ali alvos fáceis para os seus crimes. Muitos homens levavam seus filhos pequenos junto com eles quando iam nos botecos. Galera, essa é uma situação que acontecia cotidianamente, por exemplo, em casa. Meu pai era um cara que bebia em bar, em boteca. Ele ia no boteco tomar o rascachafo e se voltava muito louco. Nas quebradas de todo o Brasil, isso acontece muito. Quando se tem o pai em casa, ele ia no boteco levar a criança junto pra tomar... Bom, ele toma pinga e a criança fica lá tomando uma coca ou fica lá convivendo com o adulto. Foi muito tempo em boteco. Então, muitos pais levavam os filhos de boteco. E o Laerte se aproximava desses homens, conquistava a confiança deles, logicamente pagando pinga. E aí ia se aproximando das crianças. Desse modo, ele acabava descobrindo onde as crianças moravam. E conseguia convencê-las a irem com ele pra, enfim, o local do crime. Depois ganhariam doces e salgados que ele já pagava pra essas crianças no boteco que elas frequentavam. Sem imaginar que estavam caminhando pro seu fim, as crianças seguiam o Orpinelli e subiam em sua bicicleta vermelha. Aí ele entrava no meio das matas e, enfim, ele cometia o crime aqui que a gente não vai fazer a descrição exatamente pelo fato de ser uma coisa muito sensível. Laerte Patrocínio Orpinelli era extremamente cruel e doentio. Ele tinha práticas tão violentas que fazem o nosso sangue gelar. Depois dele fazer o abuso, batia muito e estrangulava as crianças e muitas vezes era com tanta força que fazia com que os pescoços delas quebrassem. Pra se lembrar de cada uma de suas vítimas, ele anotava o nome da vítima num caderno, véi. E as cidades onde ele passava e tirava a vida dessas crianças. Laerte perambulou por cidades como Franca, Monte Alto, Pirassununda e Rio Claro. Mas foi em Rio Claro que os seus crimes vieram à tona e ele passou a ser procurado pela polícia e toda a polícia do estado. A cidade de Rio Claro fica no interior do estado de São Paulo e já tinha vivido outra onda de terror envolvendo crianças. O maníaco chamado Chico Vidraceiro já tinha atacado por lá e todos estavam em alerta em relação a esse tipo de crime. O problema, galera, é que o Chico Vidraceiro já tinha sido preso novamente e crianças de 3 a 11 anos continuavam sendo atacados. Seus corpos eram encontrados dentro das matas, abandonados ali em terrenos baldios, que naquela época tinha bastante, galera, não tinha muito dinheiro pra construir nos anos 90. As famílias de Rio Claro entraram em desespero e não conseguiam nem imaginar que suas crianças estavam sendo alvos de mais um maníaco. E um maníaco que aproveitava da relação do pai e filho dentro do bar pra ganhar a confiança da criança. Aí as forças policiais intensificaram as investigações e montaram uma força-tarefa pra solucionar esses casos. O retrato falado do suspeito foi enviado para todas as delegacias. Depois de algum tempo, Laerte Patrocínio Orpinelli foi preso e confessou ter tirado a vida de mais de 100 crianças ao longo dos mais de 10 anos em que andou com o mandarilho pelo interior de São Paulo. Essa aqui é a fita, agora era realmente o retrato falado do cara correto, né, aqui no estado de São Paulo. Diferente do que aconteceu em Joinville e atrasou bastante as investigações policiais. A gente fala isso porque muitas vezes as investigações elas são tão rápidas e precisam dar uma resposta tão grande pra sociedade que muitas vezes muita gente faz isso por dar errado como aconteceu no caso do primeiro maníaco de Joinville que a gente falou. Bom, esse é o depoimento. Ele disse ao delegado. Abre aço. Doutor, não sei quantas crianças eu tirei a vida. Parei de contar quando chegou no número 100. Galera, as investigações só conseguiram provar na verdade que Orpinelli era autor de 11 homicídios, tá? O que já lhe daria o título de um dos maiores exterminadores em série, executores em série da história do Brasil. Após passar por vários júris entre 2001 e 2008, Laerte foi condenado a mais de 150 anos de prisão. Mas o seu período na prisão durou apenas 13 anos. Em 2013, Laerte faleceu na penitenciária diária vítima de complicações decorrentes de diabetes, hipertensão, doenças que acompanhavam ele durante muito tempo de sua vida. E aí pessoal, nem vou perguntar se vocês gostaram do vídeo, só vou perguntar se vocês acharam interessante contribuir pra vocês entenderem melhor sobre isso. Cuide das crianças de vocês. Não deixe o seu marido, aquele desajuizado, levar tua criança pro boteco, tá mulher que segue a gente aí, mina que segue a gente. Os caras também não levam criança nem boteco, tio. Boteco, bar, birosca, lugar que tem pinga, adultos se drogando, não é lugar pra enfiar criança, certo? Espero que vocês tenham achado interessante o nosso vídeo. Antes de bora, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos nessa. Sou o João Paveotti. Fui. Fui.